E aí, gurizada do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo de MW2. Eu tô usando esse gameplayzinho aí de fundo do MW2 só pra falar de Black Ops 2. Pois bem, como vocês puderam ver aí no início desse vídeo, está lá. Panic Knife está de volta. Uhul, palmas, palmas para todos nós que achamos que a Panic Knife estava extinguida. Nós que pensamos que ela teria que ser equipada antes de ser usada. Mas pessoal, sinceramente, eu até já previ que isso ia acontecer, sabe? Eu previa que eles não iam mudar a mecânica do jogo. Por um instante eu achei que eles tinham mudado, mas realmente não mudaram. Mas, pra ser sincero, não é a Panic Knife a coisa que mais me preocupa vendo esses gameplays aí que surgiram, pessoal. Pra quem não sabe, tá rolando aí uma feira de games chamada Gamescom. E lá esteve disponível para os players o Black Ops 2. Na verdade, eu não sei se qualquer um podia jogar, mas alguns youtubers postaram vídeos do gameplay do multiplayer. Entre eles o Tabes, o famoso youtuber gringo aí que posta Call of Duty. Se vocês forem no canal dele, vocês podem conferir alguns gameplays. E surgiram algumas coisas familiares, só que diferentes. Por exemplo, Quick Draw. Quick Draw se tornou agora um Attachment. Exatamente, Quick Draw agora é um Attachment. O que mais? Hard Line tá de volta. Ghost tá de volta. Cold Blooded também está de volta. Exatamente os dois no mesmo jogo. Sendo que o Ghost vai funcionar de uma maneira bem interessante. Ele vai te proteger do UAV. Só que somente quando você estiver se movimentando. Ou seja, se tu ficar parado e passar aquela varredura de onda do radar inimigo, ele vai te pegar. Ou seja, pro teu Ghost funcionar plenamente, tu tem que estar rushando. Vocês tem que estar correndo por aí, você não pode ficar parado. Se você ficar parado, você vai ser visto pelo radar inimigo. Isso ficou bem interessante. Agora, Cold Blooded parece que... Eu não tenho certeza, mas parece que ele vai te deixar invisível ao suporte aéreo inimigo. E é o Millimeter Scanner. O Millimeter Scanner é aquele Attachment que parece um raio-x. Aquela TVzinha lá que vocês viram. Só que tem um certo Attachment que surgiu aí nesses gameplays. Que na verdade já tinha aparecido até no trailer do multiplayer. Que se chama Target Finder. Aí eu fico me perguntando, por que eles botam esse Attachment no jogo? Por que tem que ter esse Attachment no jogo? Pois bem, o Target Finder é um Site. É um visor que tu acopla a arma. Que ele te dá uma visão bem limitada. Ele te dá uma visão de túnel que bloqueia as laterais. Semelhante a uma Sniper. Mas em compensação, ele marca os inimigos com um losango vermelho ao redor deles. Vocês viram aquilo no multiplayer? Exatamente. Aquilo é o novo Marksman. Eles transformaram o Marksman num Attachment. Agora eu fico me perguntando, por que os caras tem que botar essas coisas no jogo, sabe? Por que eles tem a necessidade de botar um bagulho que marca os inimigos no horizonte? Para o cara não ter que prestar atenção na movimentação? A resposta é simples. Para o pessoal que se acostumou demais com o Marksman. Eu avisei. Eu avisei vocês. Não se acostumem com o Marksman. Vocês vão sentir falta dele no próximo jogo. E tá aí. Ele virou um Attachment. Quem quiser vai poder continuar usando o negócio como se fosse um Marksman. Mas tudo bem. Vamos ver no que vai dar. Isso aqui é só especulação. Não sabemos ainda como é que vai ser o produto final. Mas parece que o Cold-Blooded também vai contrariar esse Target Finder. Ou seja, Cold-Blooded vai ser um perk muito popular. E ainda assim eu acho que não vai ser overpowered. Porque essas palhaçadas aí de Target Finder, Millimeter Scanner. Isso aí tem que ser evitado mesmo. Tem que ter um perk para contrariar mesmo. É bom que seja assim. E eles estão bem distribuídos. Além desses aí que eu falei. Tem um perk chamado Hardwired. Que vai te deixar imune a Counter UAV e EMP. Ou seja, são quatro perks de Stealth. Ghost, Cold-Blooded, Hardwired e Dead Silence. Exatamente. O que era o Ninja agora tá voltando como Dead Silence no Black Ops 2 também. Isso é muito bom, pessoal. Tudo de Stealth distribuído em quatro perks vai obrigar aquele carinha que quer ficar invisível para todo mundo a abdicar de outras habilidades como o Fast Hands, que seria o Slide of Hand, parece. Ou, sei lá, o Fleck Jacket, que vai voltar também. Várias outras habilidades. O cara vai ter que abrir mão. Agora, uma coisa que pouca gente percebeu, mas me chamou a atenção, é o seguinte. Parece que o RCXD, o carrinho de controle remoto que carrega uma bomba, está de volta. Por quê? Porque eu ouvi o carinha falando, ó. Hostile RCXD. Eu não vi o Killstruck entrando em ação em nenhum momento. Mas se o carinha disse, ele deve estar ali, né, pessoal? Pois é, mais um Killstruck odiado voltando à cena, pessoal. Mas não sabemos de nada, né? Vamos esperar para ver. Agora, outras coisas que eu vi no vídeo. Aliás, eu vi em vários vídeos diferentes, né, pessoal? Eles estão espalhados aí pela internet. Eu vou tentar postar o link, pelo menos, de alguns. Eu acho que não vai ter corrida ilimitada, porque o Extreme Conditioning nunca foi disso. O Marathon tinha isso, mas o Extreme Conditioning não. Mas olha quem voltou também, Lightweight. Lightweight não estava ali no MW3, estava no Black Cops e no MW2. Mas é o Perk que te faz correr mais rápido. E até onde eu vi, pessoal, os Perks não tem versão Pro. Pois é, parece que a versão Pro não vai existir no Black Ops 2. Vamos esperar para ver também. Isso vocês podem conferir em outros canais, como o Hayashi, por exemplo. O Hayashi deve estar trazendo informações bem mais detalhadas. Então, se vocês quiserem se aprofundar mais disso que eu estou falando, é só ir ali no canal do Hayashi, que provavelmente ele está trazendo muito mais informação. Mas o que mais eu vi nesses vídeos? O Quick Scope provavelmente está de volta. Aquela Sniper chamada Ballista, alguma coisa assim, que não tem scope. Ela é muito fácil de usar. Eu vi aí o Tabes usando ela. Ela parece ser muito fácil de usar, ou seja, vai incomodar um pouquinho as pessoas. O que mais? O som do jogo, aparentemente, está bem melhor do que o do MW3. Está mais silencioso, sabe? Não tem aquelas guitarrinhas infernais. Nem guitarra é aquilo, cara. Aquilo é um projeto de heavy metal ridículo, que só te atrapalha. E aquela música gloriosa, chata pra caralho, quando você está querendo se concentrar também. Tipo, teu time começa a ganhar e... E nem veio dizer que isso não atrapalha. O pessoal do competitivo odeia essas musiquinhas. Mas, cara, o jogo estando mais silencioso é muito melhor, porque não só pra tu prestar mais atenção no resto do som do jogo, mas também é menos estressante, né, cara? Aquele monte de música chata, guitarrinhas infernais. Enfim. Até agora eu estou achando o map design bem interessante, pessoal. Os mapas estão coloridos. Tem um mapa ali parecido com o Afghan. Parece até o deserto de Afghan, só que ao invés de um avião, tem uma turbina eólica destruída no meio. Bem parecido com o Afghan mesmo. E sobre o Dropshot, pessoal? Bom, agora eu me lembrei de falar do Dropshot, porque... Eu lembrei que o meu último episódio do FTC foi um pouquinho polêmico. Eu xinguei pra caralho o Dropshot. Só que eu me expressei mal. Eu não xinguei quem faz Dropshot. Eu não vejo problema em você fazer Dropshot. Só que tudo em excesso fica ruim, né, pessoal? Tem muito mais Dropshot no MW3 do que tinha no Black Ops, e no MW2, e no Code 4, e por aí vai. Eu jogo desde o Code 4, eu posso afirmar isso. Óbvio, óbvio. Isso se deve ao YouTube. Os youtubers ensinam, as pessoas aprendem, é assim que funciona. Eu confesso que eu cheguei a incentivar o uso do Dropshot por um instante, mas depois eu comecei a perceber que, em excesso, o negócio fica ruim demais, pessoal. O problema não é o uso da tática, o problema é o excesso dela. E agora eu espero que o Dolphin Dive diminua isso, porque muita gente dá o Dropshot enquanto corre, e se tu der o Dropshot enquanto corre, tu vai dar o Dolphin Dive, não o Dropshot. É claro que tem como contornar isso, mas com certeza vai ajudar a diminuir. Isso já é bom. Mas enfim, pessoal, ontem eu tava dando uma analisada nesses gameplays aí que surgiram do Black Ops 2, e eu me mostrei bem insatisfeito no Twitter durante a madrugada, mas parando pra pensar, algumas coisas não vão ser tão ruins assim. A única coisa, as únicas coisas que me decepcionaram bastante no Black Ops 2 até agora foi a continuidade da Panic Knife, da facada sem o menor esforço, sem a menor skill, e aquela porra daquele Target Finder que imita o Marksman. Porra, ninguém precisa de Marksman, vai tomar no cu, vai aprender a mirar, vai aprender a procurar movimento do inimigo, porra. É isso aí. Mas então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem mais informações, por favor, tenha uma conferida aí no canal do Hayashi, que ele tá se dedicando bastante ao Black Ops 2. Ou até outros canais, né, pessoal. Eu não sou o cara que dá mais informações, então eu recomendo que vocês procurem outros canais para isso. E também, se vocês quiserem ver esses gameplays do Black Ops 2 com seus próprios olhos, vejam aí na descrição que eu vou postar o canal do Tabes, que ele postou alguns gameplays de Black Ops 2. Então é isso aí. Fechamos o vídeo por aqui. E antes de finalizar, eu vou dar um spoiler para vocês. Eu perdi o Nuke nessa partida, quando eu tava com 22 kills. Uhul! Então é isso aí. Tchau! Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!